Aê, ano novo, novas metas, novos planos Ano novo de bacana Hoje é só pé na areia, fisgando na sereia Que mordeu anzol com a grana Deus iluminou minha passagem de ano E me guardou da gana e dos perigos da fama Quando elas escutam a tabaca e vêem nós que domina De razante caspraiana Corta o papo, pouco assunto A bagaça no bolso e as grama Grana, chama, fama, gana de vencer na vida Não aguento acompanhar o trote da vida sofrida O pé na rei já foi lama, se acredita História espumante que as acompanha Te virou o stand da firma Só seleciona bandidão e engatilha Fazer um pião mil grau, tá precisando Tô trajadão nas grife branca Transmitindo paz e saúde de igual pros demais E pra quem falou em dezembro esse ano eles caem 22 pé na porta, esse é o ano do pai Conquista, mudança de vida Virada de chave agora 365 dias na pista Pra correr atrás em busca da melhora Dias de luta, dias de glória Só não queimar largada, aflito com a vitória Degrau por degrau Um passo de cada vez Um leão por dia, se não os demais te degola Conquista, mudança de vida Virada de chave agora 365 dias na pista Pra correr atrás em busca da melhora Dias de luta, dias de glória Só não queimar largada, aflito com a vitória Degrau por degrau Um passo de cada vez Um leão por dia, se não os demais te degola Eu te repetico, hein Mas o meu respeito é o único Ei, David L.I.P O mais brabo de SP O mais brabo de SP Obrigado.